Atenção 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 É perigoso, seu sorriso é um sorrisas Tamposo, imensígio, de diante Hoje, imensitável, risco de mulher E você, seu caço, caçador Se é de um dor, me adite, você me adite Espera-me de um barulho, aqui estou Eu sou Princesa O homem de mim, dentro de imaginação Pra você e o outro Vem em cima, eu sempre pra me escutar Pois já acabou, vou virar Pois aí eu adoro, vai Como isso aí, meu bem, não quero nem saber Se vai correr, não vou precisar E pra você, eu deixo a pena Se eu olhar pra ele, ele vai vencer Vem em cima, já sabe Eu vou vir embora, eu vou vir você Vem em cima, já sabe